Hoje eu tô aqui para falar de um gadget que tem feito a diferença no meu dia a dia, e o TicWatch Pro 5. Se você tá afim de um smartwatch que vai além das expectativas, segura aí que vou te contar tudo sobre essa belezura. Quem nunca se pegou de saco cheio daqueles smart watts que duram apenas algumas horas longe da tomada? Eu já passei por isso, e é frustrante. Mas, amigos, o TicWatch Pro 5 veio para resolver esse problema. Vamos conferir como ele faz isso? Bateria poderosa e Dual Display O grande destaque deste smartwatch é sua bateria que parece não ter fim. Sério, você não vai acreditar. Com uma única carga, ele aguenta fácil mais de 3 dias. E aí você me pergunta, como assim? Bem, a resposta está no design inovador com um display dual. Ele combina um display AMOLED para as atividades do dia a dia e um display LCD para quando você só precisa conferir as horas. Isso faz toda a diferença e garante uma autonomia absurda. Design Premium e resistência A primeira coisa que notei ao pegar o TicWatch Pro 5 foi o design premium. A caixa de aço inoxidável e a pulseira de silicone de alta qualidade dão aquela sensação de durabilidade e elegância. Além disso, ele é resistente à água, então não precisa se preocupar em tirar na hora de lavar as mãos ou tomar aquela chovinha inesperada. Agora, você deve estar se perguntando, onde posso conseguir um desses? Relaxa, que eu já vou te contar. Deixa eu te mostrar mais algumas funcionalidades incríveis do TicWatch Pro 5 antes de te dar essa dica. Saúde e atividade física Se você é do tipo que gosta de manter um olho na saúde, esse smartwatch é seu parceiro ideal. Ele monitora sua frequência cardíaca, os passos dados, as calorias queimadas e até mesmo seu sono. E a cereja do bolo Possui GPS integrado para acompanhar suas corridas sem precisar do seu smartphone. O Eros da Google O TicWatch Pro 5 roda com o sistema operacional o Eros da Google. Isso significa que você tem acesso a uma infinidade de aplicativos direto no seu pulso. E a sincronização com o smartphone é rápida e sem complicações. Funciona tanto com Android quanto com iOS, então todo mundo pode se jogar nessa. Minha experiência com o TicWatch Pro 5 Eu tenho usado o TicWatch Pro 5 há cerca de um mês, e cada dia me surpreendo mais. A bateria realmente é tudo o que promete, e a facilidade de personalização da interface de acordo com o meu estilo é um ponto que eu não sabia que precisava até ter. Se vocês estão em busca de um smartwatch que entrega o que promete e vai além, eu não hesitaria em recomendar o TicWatch Pro 5. A autonomia de bateria, o design premium, as funcionalidades de saúde e a compatibilidade com diversos smartphones fazem dele uma escolha incrível. Se liga nessa dica, confere o link na descrição para garantir o seu com um desconto especial. Não perde tempo, porque eu garanto que esse gadget vai transformar sua rotina. Link para compra no primeiro comentário. Link para compra no primeiro comentário.